Vou falar pra você uma verdade diante das câmeras. Eu já briguei algumas vezes com a minha irmã, mas brigas bobas de segundos, tá falando novamente coisa de irmão. Aqui no Fantástico eu já dei até uma entrevista uma vez, que uma pessoa invadiu o palco e eu fui defender ela. Vocês vão me perdoar, mas na hora que eu vi o cara derrubar a minha irmã no chão, eu meti a porrada mesmo. É um amor que não cabe na alma, no peito. É uma das peças mais importantes da minha vida, minha irmã. Às vezes a gente acha que, sabe, não consegue viver sem outro. Às vezes eu tenho relacionamento. E aí a vida vai, prega uma peça e daí você fala assim, opa, não, não, acabou por aqui. Há uma vida pela frente.